Fala galera, aqui é o Fala Daigo Games, nesse vídeo hoje vamos jogar Donut, Streve, Pocket Edition, bora lá galera, vamos lá, vamos lá, vou dar um corte aqui na hora que carrega, então nem precisa dar o corte, vamos lá então, é um jogo de sobrevivência galera, vamos lá, jogar, não sei porque teve uma história galera, mas é uma história besta galera, não calma, a história é uma história besta, então vamos lá, novo game, o clássico que é vida sem explorar nada, clássico, vamos lá, isso é um novo jogo, personagem, calma aí galera, vou dar um palo, galera eu voltei aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, vamos iniciar, galera, quando carregar eu já vou, galera eu voltei aqui, vamos lá, é um cara que falou comigo, mano, sou baboseiro, é um cara que fez a gente vir pra cá, porque a gente tinha uma casa e tal, ele fez a gente vir pra cá, então vamos lá, vamos lá galera, abaixa um pouquinho mais, vamos lá galera, vamos jogar, realmente vamos pegar a grama galera, não precisa fazer a torta quando for de noite, senão os bichos vão atacar não, porque tem uns bichos que quando atacar a torta eles não vêm, mas então vou precisar de pedra também, fazer essas coisas, galera eu baixei grátis, hein, galera eu baixei o jogo grátis, tá bom galera, pelo apeitoide, nome do jogo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou pegar a cenoura pra comer, galera, esse negócio aqui é nosso cérebro, pelo que eu sei, pelo que eu sei, porque eu tava jogando um teste, né, pra ver lá, no meu próprio mato, ele foi lá, deu, deu, eu acabei ficando louco, um bicho lá me matou, mas não, era um bicho na minha cabeça, galera, só o cara me inspirou, tô só olhando, tô só olhando galera, não tem hora muito pra carregar não, também, tá ouvindo barulho, ó, caiu em outro mundo, mas agora tem uma, pegar pedra aqui, tá agora com o meu mato, agora, o meu mato, agora, aqui é o lugar que tem mais pedra, todos, ó. Tive sorte. Eu vou conseguir fazer a picareta, tudo que eu fiz. Caramba, não sei se eu consigo. É tipo uma trilha de pedras aqui. Mas vamos voltar, galera, lá. Vamos lá. Vamos lá. O vídeo vai durar 10 minutos, galera. Ó, tem um mapa. Nossa, eu nem sabia, hein, galera. Nem sabia. Ó, galera, eu vou colocar aqui embaixo que eu ainda não tenho as roupas e não vou ter meus episódios, então. Seguro, eu perdi o buraco, sério. Procura, vai, gente, procura. Aqui é o pior lugar que tem na hora que eu estou escuro. Vou botar aqui. Acho que eu sofri pra outro mundo, então eu vou morar aqui. Não, eu vou achar esse buraco. Nossa, Deus, deve estar aqui perto. Ahá, o mapa. Caramba, está pra cá. Que negócio vermelhão. Eu não vou correr. Aqui. Aqui no mundo. Vamos lá, galera. Vamos lá. Voltei. Galera, esse daqui é um jogo muito da hora. Deixa eu jogar. Eu vou estar trazendo mais jogos que eu baixei grátis. Eu vou deixar aí o link. Eu vou deixar. Eu vou colocar aí no... Aqui no... O título do vídeo. Colocar metade é o nome do aplicativo. Vou colocar baixo a peitóide. Que é o nome do aplicativo. Eu vou colocar jogos totalmente grátis. É tudo grátis, né? Mas você tem que pesquisar os jogos. Porque é difícil só você não pesquisar. Você tem que ir lá pesquisar o nome, saber de acordo com o que você quer. Eu baixei esse daqui, cara. Olha, também tem uns... Esse daqui... Só que no mar. Não é bem no mar, mas é bem no mar. Tem que entrar e essas coisas. Se vocês quiserem aqui no canal, falei no comentário. Não é o mesmo trago. Vou lá. Olha, olha. Eu não sei o que vai nas armas. Machado. Eita, eu não consigo fazer picareta, mas... Eu consigo fazer isso. Tá bom, eu vou fazer um pequeno nesse. O marcador. E depois ele tem um martelo. Pronto. Agora eu tô bala, galera. Olha, galera. O primeiro dia tem que tentar subir a ver, galera. Água. Eu não tô entendendo, cara. Água. Galera, o meu cérebro tá baixando. Como assim? Tá subindo água. O meu cérebro tá baixando. Não, tô pegando água do seu cérebro. Mas como que é que é isso? Como que é isso com a cabeça desse anjo? Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu tô entendendo. É isso no modo... Já vai ver como que era, galera. Ó, eu vou pegar o cafézinho. O que foi? É cocô. Certo, galera. Cocô. Eu acho que no dia é 10 minutos. Eu acho que chove ali também não fica do nada quando eu chove lá. Toma. Eu acho cocô aqui. Se pra que chove o cocô, não é isso. Não, não. Eu tô pegando água do cérebro. Meu, o que que é que faz isso? Eu tô pegando água do cérebro. Será que tem como subir sim, porra? Por isso que eu tinha medo. Eu já estou falando mais. Peraí. Morre. Corre, galera. Corre, corre. Ai. Ai. Galera. Galera. Não, mas eu não fiz isso que tá seguindo eu. Desiste, bicho. Nossa, falta você desistir. Desiste, por favor. Desiste, por favor. Por favor, bicho. Desiste. Mano, eu vou ter que sobrevigar aqui e bater, bicho. Toma. Caramba, mas vem todos. Mano. Sai dela que tá as fêmeas. Vou pegar, bicho. Vixe, galera. Acabem minha tocha. Bora, galera. Acabei de fazer uma tocha. Vai caso que eu me mexi. Morri. Olha, o bicho tava aqui de novo. Que isso? Caralho. Não sei nem o que eu vou pegar. Tô fazendo isso. Tô fazendo isso. Tô fazendo isso. Tô fazendo isso. Vamos lá Boa galera Ei amigo, você não parece bem É melhor ir contra a comida Antes que a minha queixa É meu tia Mas não é melhor ir contra a comida Porque o bicho vem E isso eu acabei de descobrir Porque eu acho que ele é do mal Então ele tá dando com muita gente De calma então Ó galera Tá vendo se começa Eu bater Corre 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 Vamos lá galera Eita Essa beleza Eu tô atrás Tá um porra Agora Para Que não é de abelha não Galera Não sei mais o que que eu faço não Galera Eu morri Galera O vídeo vai terminando Pra aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o vídeo Deixa a cabeça Dando um like E Falou